Virar a dor, sem hesitar Os dias correm, somem, e com o tempo não vão voltar Só uma chance pra viver Não perca, faça o sonho, não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer E o medo se vai Eu busco no horizonte os sonhos Me deixei pra trás Por não saber viver E hoje falo de amor Pois ontem eu te digo, amigo Que me vi no amor Sem hesitar Os dias correm, somem, e com o tempo não vão voltar Só uma chance pra viver Não perca, faça o sonho Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Levante as mãos e vai sentir O meio da cruz a te reivindicar Pare pro céu e tente ver Que ele vai sentir Almoço a espera de você Levante as mãos e vai sentir O meio da cruz a te reivindicar Que ele vai sentir glória do céu e tente Que ele vai ter Que Deus vai ser Com o Deus na terra E você Algun é Estate Cabe a te reivindicar Você De você De você Valeu!